EU SOU UM MAMACO! Oh meu Deus, é o mamaco! É o GRANDE MAMACO! O mamaco é demais! Nossa, o sonar está detectando outro monstro daora vindo para cá! EU AMO BANANAS! Mas vem logo o monstro daora! Mamaco! EU AMO TESA! NOS AMAMOS TOP GUN! Hahahaha, é isso aí cara! AAAAAA! CHARLES NÃO! Nós vamos morrer? Sim... Mamaco quer beijinho? AAAAAA! AAAAAA! IAAAAA!